A segunda doença neurodegenerativa mais frequente no mundo é o mal de Parkinson, lembrado todo 11 de abril que é o dia mundial de conscientização da doença de Parkinson. Esse é o assunto de hoje com o doutor Vitor Vasconcelos, neurocirurgião e cirurgião de coluna do Hospital Madre Theodora Américas. Doutor Vitor, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Guarizo, boa tarde, Sandra e todos os ouvintes. Boa tarde. Vamos começar então, doutor Vitor. O que é o mal de Parkinson? A gente sabe visualmente, as pessoas ficam principalmente com a mão trêmula, mas o que causa isso? E que razão faz a pessoa ter o mal de Parkinson? Perfeito, Guarizo. Realmente esse é um dos sintomas mais comuns, a questão do tremor, mas a gente vai falar de modo mais abrangente sobre a doença para que todos tenham a real noção do que se trata. É um problema de saúde que acontece por uma degeneração, ou seja, um processo que não é contagioso, que não é desencadeado por nenhum tipo de exposição do paciente, mas há uma perda gradual de células dentro do cérebro que são responsáveis pela produção de um neurotransmissor, ou seja, de uma substância responsável pela condução dos impulsos nervosos no nosso cérebro. E é exatamente por conta da deficiência cada vez mais progressiva da dopamina que surgem os sintomas da doença de Parkinson. Essa é uma doença, como você falou, bem frequente, né? Se você pensar que dentro das doenças degenerativas é a segunda mais frequente, e entre a população geral você tem em média 1% da população acima dos 60 anos com a doença de Parkinson, e acima dos 85 anos esse percentual chega a 6%, ou seja, é um percentual muito considerável da população que enfrenta esse problema, e é por isso que a gente traz esse tema hoje, um dia importante de conscientização para saber como que se diagnostica, tirar muito do receio, do desconhecimento a respeito da doença, e facilitar o acolhimento e o tratamento desses pacientes. Doutor Vitor, e é irreversível quem tem Parkinson? O quadro do Parkinson é uma doença degenerativa. Por definição, isso implica, é uma doença que vai progredindo e que não reverte, ou seja, ela não é capaz de chegar a um estágio mais avançado e regredir para um estágio menos avançado. No entanto, essa progressão pode ser mais lenta, e o paciente pode ter uma melhora dos sintomas através do uso das medicações ou de algumas intervenções que a gente vai falar aqui na frente. Mas a doença, por si só, ela não é capaz de ser curada, mas as manifestações dela podem ser, e muito, atenuadas ou resolvidas em grande parte através dos grandes avanços que já foram realizados nessa área dentro da medicina. Eu até queria questionar exatamente das pesquisas mais recentes que tem com resultados positivos. Quais que o senhor consegue pontuar para a gente? Veja só, o tratamento, antes vamos falar só um pouco para a população entender quais são os sintomas da doença do Parkinson. O paciente, o portador da doença de Parkinson, a maioria das vezes, é associado à questão do tremor. De fato, as manifestações de movimento, elas são as mais frequentes, dentre elas o tremor, que é principalmente nas extremidades, como na mão, é um tremor fino e recorrente, que normalmente é pior quando o paciente está parado e diminui quando ele faz algum movimento. Isso é uma manifestação comum, assim como a lentidão dos movimentos, que é o que a gente chama bradicinesia. Esses movimentos, que antigamente eram mais fluidos, eles ficam com maior dificuldade, o paciente exerce, executa os movimentos com um certo esforço. Mas além da parte do movimento em si, nós temos manifestações outras, como dificuldade de fala, alterações de comportamento, como, por exemplo, até depressão, agressividade, alterações como de memória mesmo, a capacidade de raciocínio, da cognição, isso pode ser afetado, distúrbios de sono, como, por exemplo, insônia, sonolência diurna, pelo fato de não dormir bem à noite, ou sonhos, principalmente os pesadelos, são muito comuns no início da doença, assim como outras manifestações de desequilíbrio e manifestações como transtorno depressivo, transtorno ansioso, que podem ser frequentes também. Então, essa gama de manifestações, elas podem demandar de tratamentos específicos, dependendo do grau de acometimento de cada paciente. É uma soma de sintomas, né? E aí é preciso ter esse acompanhamento para ter um diagnóstico preciso, já que se somam individualmente aí esses sintomas, que podem ser confundidos com outras doenças. Sem dúvidas, esse é um dos principais pontos, é o diagnóstico, exatamente para você lançar mão das estratégias, das melhores estratégias, para que o paciente possa postergar ao máximo a sua condição de saúde em qualidade, ou seja, estender esse período e manejar os sintomas, e também esclarecer se esses, que são sintomas comuns de outras doenças, muitas vezes, não se tratam realmente de outros problemas, né? Essa questão da alteração de comportamento, de humor manifestado muitas vezes por um transtorno de depressão, o que não é incomum no idoso, né? Principalmente quando ele tem ali alguma dificuldade motora, isso é um sintoma muito comum, que pode ser diferenciado também de outras doenças, tá? No tocante à sua pergunta, relativa aos tratamentos, muito se avançou, principalmente em, digamos assim, em duas formas de abordar, né? Tanto na abordagem de recondicionamento do paciente, ou seja, com o auxílio da terapia ocupacional, da fisioterapia, alguns aparelhos que conseguem estabilizar o paciente, isso avançou bastante, e a gente vê cada vez mais a importância disso, principalmente por se tratar de um público de mais idade, onde naturalmente, mesmo sem a doença de Parkinson, já existe uma progressiva tendência a perder a funcionalidade de antes, né? Mas também as terapias de intervenção, o que são elas? De início, sempre, o remédio, né? Basicamente, são remédios que aumentam a quantidade da nossa dopamina, que é o neurotransmissor que está em diminuição, que está faltando, né? E isso, cada vez mais, tem avançado no sentido de você conseguir tomar remédios com menos tomadas diárias, com um remédio que dura mais tempo e com um efeito melhor, e com menos efeitos colaterais. Tem sido um avanço muito expressivo nessa área, e em casos selecionados, principalmente nos pacientes que têm um predomínio dos sintomas de movimento, em especial essa rigidez, e que já não respondem tão bem aos tratamentos de medicamento, mesmo fazendo fisioterapia otimizada, é que se pode ter os pacientes que são candidatos aos tratamentos cirúrgicos. Esse tratamento cirúrgico era a pergunta que eu iria fazer. Que tipo de cirurgia é feita para tentar atenuar os sintomas do mal de Parkinson, doutor Vitor? Então, como falamos nos casos específicos, que tem essa gama de sintomas que mais melhoram com a cirurgia, é feito um tratamento que a gente chama de estimulação cerebral profunda. É feito um procedimento relativamente pouco invasivo, em que você implanta um cateter, um dispositivo, que é capaz de estimular eletricamente a área do cérebro responsável pelos movimentos. Isso faz com que os sintomas melhorem muito. É como uma espécie de marca-passo. Você põe, através de uma cirurgia, esse dispositivo, e tem um gerador que fica também debaixo da pele, gerando ali uma corrente elétrica que é capaz de mudar, alterar a função do cérebro e melhorar bastante, principalmente no ponto de vista motor, os sintomas do paciente. Isso é até bem chocante quando você vê um paciente com bastante dificuldade e você liga o aparelho e ele já sai andando realmente em casos pontuais, claro, bem selecionados, isso não funciona para todos os tipos de pacientes, nem está indicado em todos os momentos a doença, normalmente são os refratários, aos tratamentos outros, é que se submetem a esse procedimento e costumam ter, quando bem selecionados, um ótimo resultado cirúrgico. E aí, diante de tantas dificuldades e limitações que essa pessoa também é acometida, existe um papel importante da família nesse auxílio, né? Tem dúvida, Sandra. O fato de, como você citou no início, é uma doença degenerativa, faz com que haja, de início ao diagnóstico, um conflito no paciente em entender que ele tem uma condição que não vai ter cura, objetivamente ela não vai ser curada, pode ser atenuada, e que com o passar do tempo pode trazer limitações à sua funcionalidade. Então isso demanda uma assistência, inclusive psicológica, pelo apoio familiar, para que o convívio com a doença possa realmente ser um convívio mais pacífico, em que o paciente, inclusive, tenha o objetivo de manter-se em sociedade, ou seja, não ficar isolado. Isso a gente sabe até que tem um benefício para evitar ou retardar um quadro demencial que pode acontecer nos estágios mais avançados da doença. Então esse apoio e a importância de falar desse tema hoje é exatamente isso. Muito foi avançado no tratamento, no diagnóstico, nas medicações, e hoje ter a doença de Parkinson, o indivíduo com essa doença, ele ainda consegue ter uma funcionalidade muito grande, uma qualidade de vida quando bem acompanhado, fazendo aí as suas fisioterapias, a reabilitação adequada, com uma qualidade de vida por muito tempo, e muitas vezes ele aprende a conviver com a doença como uma doença crônica, como um paciente que hoje tem diabetes, que também pode, o diabetes pode trazer dificuldades de funcionalidade até antes do problema da doença de Parkinson. Então esse estigma tem que ser tirado, ainda mais que tem bastante avanço nessa área, e o apoio da família, da sociedade, é muito importante em relação a isso. Doutor Vitor, tem pessoas que têm a mão trêmula desde jovens, né? Como não confundir isso com o mal de Parkinson? Nem toda mão trêmula é Parkinson, é? Essa é uma excelente pergunta, Guarizio, e é uma das questões muito comuns que a gente encontra no consultório. O paciente, ele percebe um tremor e se preocupa que isso possa ser Parkinson. Então, o tremor em si, ele é um sintoma, assim como a tosse pode ser um sintoma de um refluxo ou de uma gripe, então o tremor, ele é um sintoma que pode ser atribuído à doença de Parkinson, assim como ele pode ser causado por outras razões, a mais frequente delas é o tremor essencial. E é possível diagnosticar, diferenciar um tremor, porque a gente utiliza critérios diagnósticos bem objetivos para a doença de Parkinson, além de um teste terapêutico, ou seja, você dá um remédio específico para que, em caso de doença de Parkinson, o paciente melhora, e no caso de não ser uma doença de Parkinson, ele não vai ter o benefício. Então, a maioria das vezes, um olhar de especialista já é capaz, mesmo na consulta, de excluir a possibilidade da doença de Parkinson diante da ausência de alterações outras que são comuns ao diagnóstico, ou alterações até do exame físico do paciente, é capaz de diferenciar o tremor essencial, que é esse tremor que muitas vezes os indivíduos têm desde o nascimento, do Parkinson. E o lado bom, que também, o próprio tremor essencial, mesmo não sendo Parkinson, na maioria das vezes, tem também como ser controlado, tem como melhorar bastante com algumas medicações. Dr. Vitor Vasconcelos, muito obrigada pelos esclarecimentos desta semana. Eu que agradeço, uma ótima semana a todos. Dr. Vitor Vasconcelos, neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas, no quadro Saúde e Bem-Estar. Vamos ao repórter CBN.